E esse deu confusão, porque a gente disse, não, foi, o cara foi o culto da vida, um senhor Dudo Marotti, ele era produtor, foi o cara que descobriu, não é assassino, é um profissional Dudo Marotti, ele voltou para a confusão, porque a gente disse, não, ele disse, não, infelizmente É uma coisa assim, aí a gente não consegue chegar a esse ponto, assim, não dá, não dá Eu ia dar um trabalho para hackear, né? É, eu acho que aí, aí a guitarra correu o risco, como era muito estruturada a coisa lá Foi por um resultado de não conseguir hackear, aí para virar um negócio que a gente ia, a gente não quis Não tem condição, eu não consigo nem pensar direito Então, você está infartando E esse trabalho, principalmente, a galera do grafite ficou muito encanada Ficou, não, porque, sei lá, o que é, e a gente falava, porque a ideia fez artes clássicas na São Paulo, o mercado de artes clássicas na São Paulo é uma coisa muito pesada, muito mais pesada do que aquilo Eu não, não, cara, é um lugar tão tranquilo, é um lugar do bem, perto do quê? Um lugar super do bem Aí, o que é que, independente de todos esses questionamentos, o que é que a gente resolveu fazer primeiro? A gente queria fazer um trabalho que, efetivamente, fosse ter todo mundo, como sempre Não fazia sentido fazer um trabalho que fosse duas ou três pessoas do grupo Não, tem que ser um trabalho coletivo, né? Isso é uma coisa E a outra, a grande questão do museu, a gente achava, é Como é que a gente leva o museu de uma boa e traz o povo de uma boa para o museu? Assim, essa, e é com essa harmonia Até hoje, não tem, é a grande questão, não tem outra Não tem o que fazer mais Isso aí já resolve quando a questão quer trabalhar